MENSE ZIG HARD ATÉ 1,70 229, Bruno da Costa Fialho Equipe Felipe Bastos MENSE ZIG HARD ATÉ 230, Mateus Bohana Hayashi 231, Moisés Pereira dos Santos Equipe Lucas Lage 232, Renan Antonio Artur Pereira E com as formas, E com as formas, A tua mulher, E com a prática, E em seu me amar, E toda a minha espécie, E com a esperança, E a sua alma, E a sua alma, E com a sua alma, E a minha alma, E com o teatro, E a sua alma, Boa noite atletas, de costas para os árbitros. De frente para os árbitros, aquele suíte, atenção atletas, de costas para os árbitros, de frente para os árbitros. Muito obrigado atletas, podem voltar para o backstage desse pilão, por favor. Categoria Men's Fizik Hard até 1,70. Em quarto lugar, atleta número 229, Bruno Fialho, equipe Felipe Bastos. Em terceiro lugar, número 232, Renan Antônio Team Arthur Pereira. Em segundo lugar, é o atleta número 200 e 30, Matheus Mohana. E o campeão da categoria Men's Fizik Hard até 1,70, Mr. Miguel Pereira, 2022, é o atleta Moisés Pereira, do Santos Equipe Lucas Laje. Muito obrigado somente os atletas agora no palco, junta mais um pouco, por favor. Muito obrigado atletas, e o campeão da categoria permanece no palco. O campeão da categoria permanece no palco, junta mais um pouco, por favor. O campeão da categoria permanece no palco, junta mais um pouco, por favor. O campeão da categoria permanece no palco, junta mais um pouco, por favor. O campeão da categoria permanece no palco, junta mais um pouco, por favor. Obrigado.